BEST RECORD Falei é um corpo de abuso Capaz de gastar o salário Que bombam, parafuso, parafuso Yeah, moça, volta pra trás Cola o botrass que dante dera paz Move-nhe diante pra trás Move-nhe diante pra trás Diante pra trás Diante pra trás Diante pra trás Move-nhe diante pra trás Diante pra trás Move-nhe diante pra trás Diante pra trás As loucas eu meto na linha, mas essa vizinha armada e gostosa tem truques que não caem na minha Falou da minha fama na zona, já sabe como é que funciona Começo no beijo, deixo no pescoço e chego bem lento na cor Mata, 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 matei a vizinha do lado A coica da mboa, a tiñaba é de rede pra toda, eu sou desbloqueado Agora não dá pra parar, esse rabo tá me fuiá MC Mário tá na casa, quem é que falou que isso não vai tu iá Fará, estás a gozar, no vídeo e até pra trás, essa dica que tá a bater Isso mesmo tu não vais entender, como é que tu não queres aprender Se somos nós próprios que tamo a bater Que tamo a bater, que tamo a bater Ela é mosseu, leva o altar pro vestir o coveu Moça nasceu no bujó que já deu Não fotografamos o rosto, lindina e a cabeça, e eu com a zona vai a creu Nas dedos de Alex, a bonha creteu, para aceitar a morte, a cabeça é de eu Yeah, moça, vinha da terra, eu não cabeçou mas que chapéu Masque chapéu Masque chapéu Masque chapéu Nas dedos de cabeça, masque chapéu Masque chapéu Masque chapéu Nas dedos de cabeça, masque chapéu Masque chapéu Masque chapéu Nas dedos de cabeça, masque chapéu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau